A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vai me chegar! Começou, fight! We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end Começou, fight! Começou, fight! Começou, fight! The world is a real fantasy The real fantasy The choice is only a battle Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.